É comum a gente ver em filmes e para quem visita ou vive na roça, a gente conhecer animais treinados. Sabe, aqueles cavalos em que o cara bebe todas e dorme em cima dele e o cavalo acha sozinho o caminho de casa. E um cavalo está puxando, olha só, o cavalo dele está puxando o outro, não sei se ele está passando mal, gente. Ele está muito bebaço, não é? Isso é bebaço. Ele está bem, tá bem? Não, não, esse cara está muito bom. Está tranquilo, parceiro? Tranquilo? Só dormindo o sono? Ah, no nome do cavalo é fácil dormir o sono. Meu Deus. Meu Deus, cara. Que louco! Jesus! Vai cair, velho. Meu Deus, e anda aí, o dele está puxando de trás, olha. Tem que ser o contrário. Olha ali. Está bem, moço. Como que você consegue equilibrar? Ele te leva a sua defesa? E ele sai da caminha da casa? Como que tu consegue se equilibrar assim? Não é a primeira vez? Como que tu... Como que tu consegue se equilibrar assim? Até que é macio, o cavalo é bonito. Até que é macio. Caraca. Pois é. O problema é que, para o homem, o cavalo não chegava uma velocidade suficiente. Então, inventamos os carros. Porém, eu acredito que, desde que inventaram os carros, o homem também sonha com essa possibilidade de que o carro fosse automaticamente, às vezes até sem a sua interferência, aonde quer que ele quisesse. Mas, acredite, essa tecnologia existe e está cada vez mais avançada. Uma das empresas pioneiras nesse setor é a Tesla norte-americana. E esse vídeo que estamos vendo agora ao fundo faz parte do seu marketing dos modelos SX, elétricos e totalmente automatizados. Nele, a gente vê que o carro flui pelas vias urbanas, inclusive, completamente automatizados, sem interferência do motorista. Como isso é possível? A tecnologia já chegou nesse ponto? Acredite, a coisa vai bem além. Num vídeo publicado em dezembro de 2016, um desses carros, da Tesla, fez algo que muitos internautas achavam impensável. Ele previu um acidente de carro um segundo antes de que acontecesse. Um segundo parece pouco, né? Não é pouco. A previsão, porque isso foi o suficiente para que o carro evitasse se envolver na tragédia que estava na sua frente. Muito interessante. Veja que o carro está indo na pista normalmente e, de repente, ele dá um apito antes do acidente e freia. Como ele chegou a essa conclusão? Então é sim... Ação 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 Olha só Mas atenção, quando nós estamos falando de piloto automático, não tem a ver com a ideia de piloto automático reconhecida no Brasil. O piloto automático que normalmente tem nos carros mais novos, nada mais é do que o cruise control, ou seja, velocidade de cruzeiro. É um botão no carro onde você vai lá e seta a velocidade que você quer que o carro mantenha, e ele então vai estabilizar essa velocidade. Por exemplo, você está em uma rodovia e quer que o carro se mantenha a 100 km por hora. Então você vai lá, seta, liga o cruise, e ele vai sozinho manter o carro sempre nessa velocidade. Embora o cruise foi o primeiro passo para essa evolução, e carros hoje já conseguem ter sensores, ou seja, você está a 100 km por hora e aí você está aproximando demais de algum veículo, ele automaticamente desliga o cruise, ou diminui a velocidade. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando do carro totalmente automatizado, que nos Estados Unidos é chamado de autopiloto. Realmente automatizado. E os carros da Tesla usam alta tecnologia para tentar colocar tudo à disposição do veículo. Uma das coisas que vão envolver essa tecnologia são um conjunto de câmeras ao redor do veículo que vão permitir, inclusive, vários sensores em 360 graus de alcance de até 250 metros, adiante, atrás e nas laterais, em que vão prever todos os movimentos e todas as barreiras adiante do veículo. Um dos dilemas enfrentados pelos engenheiros desses veículos é a questão ética da vida, ou seja, decidir quem morre. Imagina a seguinte situação. Eu estou num ônibus com um piloto automatizado por uma rodovia à beira de um precipício com 30 passageiros dentro. E vem um veículo e invade a contramão e o acidente será inevitável. Pois bem, se eu jogar o veículo para o acostamento, corre o risco de cair no precipício e matar as 31 pessoas dentro do ônibus, a colisão pelo cálculo de peso e velocidade dos veículos será fatal para quem está no veículo. A quem o carro vai tomar a decisão de proteger? A maioria de nós vai pensar em proteger o ônibus. Mas essa situação foi dois carros pequenos. Como decidir quem vive e quem morre? E aí, você andaria num ônibus sem motorista? A tecnologia deve avançar e nós vamos ver muitas novidades nessa área nos próximos anos. mas esse sensor aí que previu o acidente eu não sei você mas eu já queria ele no meu carro. Um abraço se inscreva no canal e deixe seu like. Valeu! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Ui, E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos até para fazer. Seia internship semã rápido comigo. E aí? Pode fazer. E aí? Ah, né? Sim. A cara da de est terrorists está. Ahan Obrigado.